E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto nas nuvens E tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor De vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto nas nuvens E tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho